Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Viana, hoje eu vim mostrar pra vocês os mistérios da canaricultura Então, pra quem acompanha o canal aí, sabe que eu tô ali com os filhotinhos, né? Tô fazendo a reprodução desse casal lindo, maravilhoso aí E nasceram os três filhotinhos, hoje tava fazendo aqui a limpeza de algumas gaiolas em geral Vim olhar os filhotinhos como de sempre, como normal E olha que surpresa, não boa, claro Olha aí Espero que vocês consigam ver Somente dois filhotinhos Olha que chato Somente dois filhotinhos, galera Procurei pra tudo que é lugar As portas aqui não ficam fechadas, não ficam abertas Não teria como ele voar também, até porque ele ainda mal abre os olhos Então, é aquilo que eu digo, né? São os mistérios da canaricultura Não acredito que tenha vindo aqui algum pássaro Creio que não, porque Não teria levado só um, teria levado também o casal aí Acredito que não tenha sido o gavião Mas é um mistério Né? É só um desabafo, galera Fiquem todos com Deus Um bom final de semana Vamos que vamos Um bom final de semana